Olha, gente, o Brasil voltou a exportar carne para a China. Mas será que isso vai ter, por exemplo, algum impacto aqui, ó, em casa? No mercado interno, por exemplo? Porque a situação já não está fácil. O preço da carne no mercado, por exemplo, já está um absurdo, né? Apesar de a gente ouvir um relato aqui e outro ali, que está sentindo que está dando uma abaixada nos preços. Aí tem uma promoçãozinha aqui, altacular. Mas será que essa exportação da carne brasileira para os chineses, que é um grande consumidor, que é um grande comprador da carne nacional, vai impactar no seu bolso, no meu bolso? Bom, para responder isso, só mesmo conversando com a Rosana, a nossa especialista em economia. Rosana, minha querida, estou bem? Bom dia! Bom dia, bom dia, Rúdia, bom dia aos nossos telespectadores aí do TVC. Vai impactar, sim, no nosso bolso, como sempre, né? Provavelmente é muito bom essa retomada, como você falou, das importações de carne bovina do Brasil para a pecuária, Rúdia, para os frigoríficos, que estavam aí com o volume represado há 100 dias, praticamente, sem poder exportar a nossa carne brasileira, a carne aqui de Mato Grosso do Sul. Somente aqui no estado, Rúdia, no ano, as exportações de carne para a China, só bovinas, elas representam 156 milhões de dólares nesse ano, elas representaram. Isso significa quase 49% de tudo que é exportado nosso aqui. Então, Rosana, isso a gente pode dizer o seguinte, então, para o mercado nacional, para a economia nacional, essa exportação é positiva, é benéfica, né? Agora, para o consumidor final, que sou eu, você, enfim, isso pode deixar a carninha um pouquinho mais salgada do que já está. Vai, vai deixar sim, Rúdia. Até hoje de manhã, eu conversei com um analista de comércio exterior, que é o Aldo Barigosa, e ele me confirmou isso. O que ocorre? Hoje, nesse ano, a gente já fez uma matéria essa semana, falando que o preço da carne bovina, o quilo da carne bovina no Estado, ele subiu em torno de 50% nesse ano, pelo menos, em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, Rúdia, a partir de fevereiro, a tendência é que as exportações, como é o final do ano, dá aquela represada, provavelmente em fevereiro a gente deve voltar. E a tendência é que vai diminuir a nossa oferta de carne interna, quando diminui a oferta, aumenta o preço. Para quem? Para nós. Entendi. Então, nós, consumidores, deveremos passar por uma nova alta na carne bovina. Por isso é bom aproveitar o final do ano, né, Rúdia? Fazer o nosso churrascão aí na laje, na obra, no fundo de casa, aproveitar, reunir a família e fazer o churrasco no fim do ano. Você pode esperar que em fevereiro deve ter alta, assim, no preço da carne. Meu Deus do céu. Ô, Rosana, você é do tipo que faz um churrasqueu na laje também? Adoro, hein, Rúdia? Adoro. Gosto no pagode? Até acendo fogo. Gosto do pagode? Meu irmão é churrasqueiro gourmet, família de gente que gosta de uma carne. Ah, é bom, né? Ô, quando você faz o churrasco lá, você faz um pagodinho também? Rola um pagodinho? Ô, adoro, hein? Mas eu gosto mesmo de sertanejo, viu, Rúdia? Não, porque assim... Não, eu também gosto de sertanejo demais, né? Porque é a minha origem. Mas porque ultimamente a gente só está dançando, né? Só... É só no sapatinho. Só no sapatinho miudinho. Ô, Rosana, agora papo sério também continua. A gente tenta dar uma descontraída, mas a gente sabe que a situação é bastante complicada. Esse retorno, então, da compra dos chineses da carne brasileira, você já disse, então, que vai impactar diretamente no preço aqui da carne no Brasil. Mas é o seguinte, acredito, logicamente, que o governo brasileiro faça esse controle. Explica para a gente como é feito esse controle, por exemplo, a quantidade que pode ser exportada, até porque o mercado brasileiro, o mercado nacional, não pode ficar desabastecido, né? Não, existem políticas chamadas políticas de garantia de preço mínimo, Rúdia. Quando o preço sobe demais de determinado produto que é consumido no mercado interno, o governo, principalmente o Ministério da Agricultura, ele entra, e o Ministério da Economia, com mecanismos para baixar esses valores. Então, tem um certo limite que pode ir esse preço. Mas não mais que isso. Isso é outra coisa. Você não pode exportar tudo. Você tem uma ideia, você tem que fazer uma base de quanto se consome aqui de carne e poder garantir primeiro o mercado interno. É uma questão, assim, uma regra de ouro que vale para todos os produtos alimentícios. Por isso, existe uma política de garantia de preços mínimos. Vocês devem, às vezes, ouvir que tem aquele programa de aquisição de alimentos, o da PAA, que é a da Conab, e também o PGPM, que é a garantia de preços mínimos. Esses dois mecanismos ajudam a regular esse mercado. As pessoas não podem vender mais do que se consome aqui dentro. Tem que ter uma balança aí, equilibrando isso, Rúdi. É isso aí. Então, logicamente, a gente fica preocupado com essa situação, que a gente sabe que os chineses são compradores vorazes. Você sabe, uma curiosidade, Rúdi, que teve períodos em que estava muito pouco o volume de oferta de gado, daí o pessoal importa do Paraguai, nós importamos carne da Argentina, carne do Uruguai, que sairia, às vezes, mais barato do que a nossa. Pois é, talvez a quantidade de impostos lá sejam menores. Exatamente. Mesmo o dólar alto, ainda, dependendo da época, ainda compensou a importação. Pois é. Rosana, minha querida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, tá bom? Tá um ótimo final de semana, que eu não vou te ver mais, né, Rúdi? É, ué. É, semana que vem que a gente volta. A gente só se vê ano que vem, isso aí. Ano que vem não, semana que vem. Não, semana que vem eu tô aqui não, tô de folga. Não me põe nesse rolo. Ai, ai, ai. Não me põe nesse rolo. E quem vai ficar aí? Já tô faceiro, já tô com o olho no final de semana aqui, ó. Tá passando o cetro já. É. Minha querida, abração.